Tá nascendo uma das maiores companhias de energia do mundo E ela é brasileira Com essa energia que só a gente tem Uma energia que faz vibrar Se tem alegria, vibra Se tem trabalho, vibra Se tem força, vibra Se tem compromisso, vibra Se tem sonho, vibra Aonde o brasileiro levar essa vibração, a gente vai estar junto Por terra, por água, por mar Por onde alguém ainda inventar Ela nasce pronta para as empresas Para a mobilidade Para o futuro Da maior distribuidora de combustíveis do país Nasce a Vibra Uma das maiores companhias de energia do Brasil Se tem energia, vibra